Gente, eu acho essa música linda, me ajuda. É de sonho, é de pó O destino de um só Feito e o perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço, é de nó De jebeira, hoje e logo Dessa vida, comprida Ação Troca e tira a vida Por a nossa senhora Que me reaparecida Ilumina, límite, cune Por o seu da minha filha Troca e tira, tira a fora Ação Senhora de Aparecida Ilumina, límite, cune Por o seu da minha filha O meu pai foi fião Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventura Descatei do tempo Investi, desisti Se eu não sou Se eu não sou Eu não sei Nunca vi Sou caipira, tira a fora Nossa senhora De aparecida Ilumina a minha escura Segundo trem Da minha vida Solta e fecha A vida A folha Nossa senhora A vida Aparecida Ilumina a minha escura E fui o trem Da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir em Roma E prece em paz Meus desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Meu lugar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, tira a vida A folha Nossa senhora De aparecida Ilumina a minha escura E fui o trem Da minha vida Sou caipira, tira a vida Agora nossa senhora De aparecida Ilumina a minha escura E fundo trem Da minha vida Valeu carceria Valeu Sem nada Valeu